As imagens mostram a triste realidade do descarte regular de lixo e entulhos ao longo da principal avenida de Presidente Duto. Os restos de materiais de construção, móveis, madeiras e lixo são descartados de forma irregular, não obedecendo o Código de Postura do município e, muito menos, os dias de coleta por parte do Serviço de Limpeza Pública. O descarte regular dos resíduos é considerado crime ambiental e pode render multa. Além disso, o entulho contribui para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, já que o acúmulo de água em seu interior pode desenvolver um criadouro para o transmissor da dengue. As multas por descarte regular de resíduos são aplicadas pela Prefeitura e podem chegar a R$ 2 mil, de acordo com a gravidade. Segundo o secretário de Infraestrutura do município, durante a gestão do atual governo, ele preferiu o diálogo e orientar as pessoas para que não fizessem essa prática. O Juram sempre se assegurou no sentido da limpeza de presidente Dutra, no geral, certo? Então, ele preferiu se resguardar nessa parte, não apenas conversando com as pessoas que, às vezes, deixavam o entulho em lugar impróprio, mesmo sabendo que tem multa para isso, essa multa pode chegar até R$ 2 mil, certo? Mas todas as secretarias, toda a gestão do prefeito Juram Cavalho e a Secretaria de Infraestrutura preferiu fazer a limpeza por conta, conversando com os proprietários. Mas, na realidade, o que mais acontece dentro de presidente Dutra é pessoas que não se asseguram dessa parte, e sim colocam os entulhos em lugares impróprios. Ainda de acordo com o secretário, nos próximos dias a prefeitura estará realizando a limpeza de toda a avenida, inclusive dos entulhos. Após a limpeza, o cidadão que insistir em fazer o descarte regular poderá ser multado, mas isso ficará a critério da próxima gestão. Nós temos um compromisso de trabalhar até o dia, até o último dia da gestão do prefeito Juram Cavalho. Ele chamou a gente e disse, olha, eu quero a cidade limpa, e isso é um compromisso do prefeito e da Secretaria de Infraestrutura, deixar a cidade limpa. Existem locais que são jogados lixo urbanos, certo? Lixo até mesmo de uso residencial, que acabam deixando a nossa cidade mais feia. Na minha gestão de secretário, eu já limpei várias vezes a entrada que vindo aqui na BR-135, sentido Presidente Dutra, BR-2-6, sentido Tum-Tum. Limpando várias vezes, às vezes a gente, quando demora um pouco, o promotor chama, Elson, bora dar mais uma atenção, mas não é isso, é porque você limpa hoje e amanhã já tem lixo urbano na redondeza da nossa cidade. Nós já estamos com a equipe, vai ser tirado todos os entulhos, certo? Nós estamos tentando de agilizar, reunir já com a pessoa responsável, ele vai estar autorizado a tirar todos os entulhos até o final da gestão.